Ana, às vezes o amor deixa a gente... Deixa. É, o amor deixa marcas que não podem, né? É complicado. Piores do que uma tatuagem dessa. Pior, né? Pois é. Você se machucou. Machuquei. Mas vai servir de alerta também. Serve de alerta. Eu sempre tenho que dar o serviço também na sua matéria. Isso, é. A boa jornalista. Bom, eu tinha terminado um relacionamento muito longo e aí uma amiga minha super séria aí ela falou, cara, sabe o que você devia fazer? Você devia ir lá na fulana. Essa fulana é uma mulher que eu vou todo ano. Eu falei, o que é isso? Nunca soube que você ia em mulher nenhuma todo ano fazer o que ela? Ela é uma vidente. Uma vidente. Era uma relação que eu queria que acabasse, mas é sempre difícil, né, terminar. E aí ela falou, não, é um fim de ciclo, vai lá, cara. É um fim de ciclo. Mas tem um negócio, se você ligar pra ela e ela pode dizer assim, não, o caminho não tá aberto pra te atender. Pelo telefone mesmo ela já saca a tua força. Cara. A tua energia. Eita, poderosa. Ali já ficou ruim pra mim, porque se eu não ligasse pra essa mulher eu ia ficar, o que será que ela ia falar? E se eu ligar e ela falar assim, seu caminho tá fechado, eu ia morrer. É. É pesado. Ali que eu já comecei a ficar numa... Refém da situação. Total. Queria até um blend de antidepressivo. Umas pomadas. Umas pomadas. Aí a mulher falou, não, tá tudo certo aqui, tô sentindo aqui que dá pra te atender. Ó, quem diria, né, que a Vidente ia querer atender uma pessoa. É o dinheiro, né? É, imagina, né? Não, mas olha só, uma amiga minha ligou no dia seguinte, ela falou, não, não, você não. Tá fechado aqui pra você. Ela tinha manicure, ela não podia. Ih, hoje não posso. A energia tá ruim pra caramba. Aí ela falou tal dia, dois dias depois, era dificílimo marcar com ela, eu falei, caraca, é um sinal esse negócio, não é possível. Aí fui. Foi. Aí cheguei lá, ela começou, já entrou assim, ó, vem cá, quem é M e quem é D? Aí eu... E aí ela me quebrou ali. Mas não deu o nome, ela deu a letra, né? É a droga, né? M e D é uma droga. É, M... Pesada. M e D tá te esperando no farol. Se quiser, vai lá. Mas, quando a gente tá vulnerável, não precisa nem de uma palavra inteira. Claro, o M já é, com certeza é. Mas era o M que era o nome do ex. E o D era um cara que eu tinha reencontrado ali uma semana antes. Olha. E aí? Assim, o cara lá da minha adolescência. Sim. Inclusive, o D sabia que eu ia nesse lugar e falou assim, não vai não. Vai que ela fala alguma coisa, tá tão bom aqui, tá indo tudo tão bem. Mas eu fui mesmo assim. E ela ainda falou assim, ó, tô vendo aqui que R nunca. Nunca. E eu... Gente. R? Peraí. Eita. Aí, eu até tinha pensado no negócio mais pra frente, já tirei ali. Aí, ela chegou e deu até o nome da minha filhada. Falou, quem é Laura? Do nada? Aí, pegou pra mim. É, Laura. Porque enquanto é letra, professora primária. Agora virou o nome. É, aí quando ela deu o nome da minha filhada, eu ficou... Aí eu já comecei a chorar copiosamente ali, eu já soluçava. Aí ela foi falando. E hoje eu vejo que ela começou a falar coisas genéricas e tal. Ah, hoje você sacou. É. E eu mesma tava encaixando na minha vida e tal. E aí eu saí de lá muito... Muito... Mexida. Mexida. Eu parecia ele depois do PCC. Eu fiquei mal, assim. E fiquei com aquilo na cabeça, contei pra minha amiga. Falei, olha, ela disse isso, não sei o que. Ela falou, cara, ela é sinistra essa mulher. Ela falou, eu falei, meu Deus do céu. Tá. Falou um monte de outras coisas e tal. Aí eu tô dormindo. É, em casa. Seis horas da manhã, dois dias depois, toco o meu telefone e era a mulher. Seis da manhã? Seis da manhã. Ela, ô, Ana Carolina, tudo bem? Eu, hã? E tava assim, fulana, vidente. Aí eu, hã, tudo bem? O que que houve? Ela, sonhei com você. Aí você pensou, quer me comer. Juro que eu não pensei. Você pode, Céssia. Sonhei com você. Vocês da manhã mandou malzão. É, não, malzão. Aí ela falou, sonhei com você. Ai, que vergonha. Aí, sonhei com você. É o seguinte, eu acho que fiquei pensando, eu acho que você tem que fazer uma limpeza e uma energização. O negócio aí tá muito carregado. Eu senti quando você entrou aqui. Ele veio uma força, né? Essa sua tristeza, isso aí, precisa. Eu, é, mas como é que é isso? Eu vou até você, é um banho, o que que é? Ela, não, não, você não precisa nem ver. Eu faço tudo sozinha. Oxi. É. Eu achei moderno, né? Assim. Ela, eu compro as coisas que eu vou precisar, são só, são coisas da natureza, tá? São flores, são pedras, são essências. Eu já tava até achando bonito ali em determinado momento. Você tava falando coisa linda isso, né? Aí ela, é, eu falei, ai, mas aí, mas como é que eu vou saber a energia? Como é que é? Aí quando eu vi, eu já tava, né? Você não, só tava totalmente dentro. Eu tava adentraço. Você já tava com incenso aqui, falando, fala, fala que eu tô... Eu tava mal, deixa isso claro. E ela sabia disso. E ela sabia disso, ela tava se aproveitando. E aí, ela falou assim, eu falei, como é que eu faço, como é que eu pago isso? Eu tenho, é, pago? Ah, não, é de graça. Não, eu sou tão legal. Você conhece ela? Zaira. Aí, ela falou, não, é o seguinte, você faz o Pix quando eu comprar as coisas e eu vou fazer, você vai sentir a energia chegar. Tá, mas quanto custa isso? Aí ela falou, custa um valor. Um valor X, Fábio. Um valor X. E se não quer falar, é porque pagou o carro. Eu não sei. Peraí. Calma. Eu estava nessa época... Se cem reais, ela pagava. Cem reais, tá mais. Não, ó, eu estava com essa época, eu tava com a minha geladeira, tinha parado, dois dias antes. Acho que era energia ruim. É energia ruim, mas... É, Brastemp, sente. Dela, pra você poder procurar ela depois. E eu tava, eu precisava consertar essa geladeira e esse dinheiro ia me fazer falta. Tá? Você tinha que optar entre uma geladeira ou uma lavagem espiritual. Quis aí, gente, quanto é o conceito de uma geladeira? E ela falou assim, eu falei, assim, eu tô esse mês meio puxada pra fazer isso, ela não daria de repente pra fazer um abatimento ali. O bar ganhou em peso espiritual, Ana. Mas peraí. Seis da manhã, Fábio. Ela fazer, de repente, limpa só daqui pra cima. Vou chegar aí. Ela, então, mas o que você acha? Eu acho legal. É isso. Acho bacana esse negócio de energização e limpeza e tal. No desespero, a gente faz energização e limpeza. E aí... E aí eu fiquei sem geladeira dois meses? Ela fez a limpeza. Você... E aí ela te mandou fotos da limpeza? Não. Nada. Ela só falou, vou fazer aqui. Pediu pra ligar o Bluetooth. É. Você vai sentir, você vai sentir. Aí eu falei, tá. Você vai sentir. É, senti. Sentiu no bolso. É, eu senti só no bolso mesmo. E aí, melhorou a tua vida? Olha, vou te dizer que eu acho que até piorou. Eu acho que essa barganha que eu fiz não pegou bem lá. Tinha que ter deixado, não pode barganhar com a lente. Não pode assim. Pois é. Isso eu aprendi. Não dá pra barganhar com a lente, não, hein? Mas eu gostei disso. Você gostou? Eu gostei. Uma boa indústria. Você já foi no Vidente? Já foi em Cartomandes? Não fui, não. O Vidente veio em mim e eu fiquei, pô, nada a ver isso aí, meu irmão. E não... Eu tava numa live, no meio da pandemia, a Vidente falou, tem espírito aí? Eu falei, por quê? Quem perguntou nada? O que eu quero saber? Na minha cara tem uma coisa que eu não quero saber se tem. Pra quem? Falou. Aí ela falou, ah, você sentiu uma... Porra, eu sinto as dores até hoje, velho. Dores no pescoço, dores, sabe? Eu lembro daquele filme Espírito, que o cara bate a foto e o Satanás tá assim abraçado. E ela falou, ela só avisou. Eu acho que ela tava, tipo assim, eu tava fazendo muita piadinha e ela não gostou e largou assim, aleatório. Só que eu acreditei, tava eu e Evelyn, pô. Ah, Evelyn Castro. Ela falou, a Evelyn saiu da live e ficou eu e ela. Ela, ah, que Inácio tá aí, o espírito. Inácio, o espírito. Falou Inácio, aí eu falei, sim, bora procurar. Aí fiquei brincando na hora, fiquei brincando, brincando na hora ali, tipo, procurávamos isso. Só que aí acabou a live, né? É, mas não acabou pra Inácio. E eu morava só, né? Moro só, né? Desligou a live. E aí fiquei naquela, pandemia, não posso sair. Inácio vai ficar aqui comigo, pelo menos. Fazendo companhia.